Música Olhando o pecador, eu vejo a imagem de Deus Eu sinto a grande dor, vendo a alma perecer Morrendo sem Jesus, sua alma está perdida Não aceitando a Cristo, o morto não tem vida Eu vivo feliz da vida, porque já achei a vida A vida que dá a vida, para quem perdeu a vida Somente terá a vida, aquele que tem a vida A vida que é Jesus, por Deus oferecida Vivendo para o mundo, sua alma está perdida Não viva mais para o mundo, o mundo tira a vida Eu vivo feliz da vida, porque já achei a vida A vida que dá a vida, para quem perdeu a vida Se quiseres ter a vida, não viva mais desta vida Receba a santa vida, pelo Pai oferecida A vida que é a vida, da calor e da claridade Para quem perdeu a vida, para quem perdeu a vida Para que sinta em tua vida, que tua alma já tem vida Eu vivo feliz da vida, porque já achei a vida A vida que dá a vida, para quem perdeu a vida Eu vivo feliz da vida, porque já achei a vida